Salve, salve rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no Rebaixado Deluxe Brasil E hoje galera é o seguinte mano, hoje eu pensei bem, pensei num negócio muito louco que faz no jogo aqui, tá ligado mano? Não sei se tá ligado que não bate bem na cabeça né mano, e de repente saiu a ideia da gente pular o muro Na verdade não é pular o muro, a gente vai andar na parede rapaziada, é andar na parede, vamos andar na parede Aí vocês me perguntam, Wagner, como é que você vai andar no muro? Galera, eu também nem mesmo sei também Tô brincando rapaziada mano Hoje eu vou fazer um negócio muito louco com esse goletinho aqui, também com o chevetão, também outros carros aí né Vou andar na parede aqui rapaziada, só que não é andar mesmo aqui, bem aqui no meio não rapaziada Vai ser mais ou menos isso, mas vai ser uma experiência nova aqui mano, que eu aprendi aqui Um negócio que eu achei muito da hora mesmo aí ó, dá um liga rapaziada, eu vim aqui chutar com o goletinho ó Esquece ó, andei voadão Aí aqui mano, se eu cheguei na curva ó, dá um liga, se eu só vou andar com o carro ó Dá até pra passar pro outro lado meu irmão, sério, vamos sair daqui agora ó Olha ó, deixa eu tirar o carro daqui, hehehe, tirar o carro daqui, peraí Andar um pouquinho assim, as duas rodas aqui ó, só no chão ó, só no controle, só no controle, só no controle Olha só, não liga mano, é dando um ó Hehehe, meu amigo mano, dá pra fazer melhor, se nós pegarmos jeito galera, dá pra fazer um bagulho louco galera É meu parceiro, agora vamos voltar né, vamos voltar, vocês sabem como é que volta galera mano, eu descobri como volta de boina Vou mostrar pra vocês aqui na verdade, o Biel descobriu né mano, o Biel aqui grava com nós aí Um jeito muito chave galera, vamos lá, vamos lá Fica vendo, fica vendo como é que nós vamos fazer aqui galera, fica vendo, fica vendo ó Vamos ver que voadão aqui com o carro aqui ó, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo Eita mano, agora vai, agora vai, ih meu amigo, ué, ué, rapaz, não foi muito devagar hein galera, meu amigo Achei que nós ia conseguir É isso rapaz, eu já voltei aqui mano, eu não consegui voltar lá pras pedras né mano, porque deu ruim né Então eu saio do jogo aqui, entre eles de novo aqui ó, vamos tentar andar de novo aqui ó, dá um liga Ui caralho, eu voltei pra cá véi, aí não mano, aí não véi, aí não, aí quebra minhas pernas véi Agora eu vou fazer no lado ao contrário rapaziada, vamos lá tentar fazer no lado ao contrário Vamos aqui mano, eu não testei isso aqui não, eu só testei indo pra, indo tá ligado, não testei voltando não Vamos ver se a gente consegue também aqui ó, andar nessa parede aqui fi, é cada inversão que a gente inventa mano ó Olha só, opa, 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 o carro anda no muro véi, você é louco rapaziada, o carro anda no muro hein meu irmão Quase foi pro outro lado mano, quase foi, quase foi, quase dessa vez o Goleta foi pro Valo, foi pra Valo galera Meu amigo, cada ideia que nós inventa mano, andar na parede véi, é uma invenção mano, de Goleta Mano, e o Goleta eu acho que é o carro melhor pra fazer isso aí mano, vou tentar de cheveto, pra ver se vai dar bom ó Ô, aí, 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 ih meu irmão, o carro saiu de novo galera, mano, não dá certo mano, nós tem que fazer isso aqui Nós tem que fazer isso sempre mano, é bem devagarzinho mano, do jeito que a gente vai rápido não dá certo não ó Olha, eu tô andando na parede aí ó, você tá andando na parede galera, ó Dá uma liga, andando na parede, usando a sua vão Jogou uma primeirinha aqui ó, pro carro não dá mais Ih, vamos lá, vamos lá rapaz, vamos ter que voltar tudo de novo galera, é mano Mano, esse bagulho, não sei se você já sabe disso aí mano, mas é da hora rapaz, não, só levanta a suspensão Tiga perto do muro mano, e vai virando, tá ligado, que o carro vai subir ó Aí quando chega bem na curva mano, olha que o carro sobe mesmo ó Chave demais né, é muito top isso aí mano, muito top aí mano, a cada invenção que a gente inventa, cada coisa que a gente inventa mano Mas é da hora fi, mas é da hora Mas é chave, mas é chave Eita mano, vamos aí, vamos aí de novo aí Dessa vez vamos de chevette né, vamos de chevetão mesmo aí, pra ver o que vai dar de chevette, sabe que vai dar bom Rapaz, eu não sei não mano, eu andei tentando fazer de chevette aí, não, 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 não dá certo Acho que não dá certo, vamos aí tentar de chevetão Vamos meter os 12 aqui no carro aqui, tá ligado, vamos acelerar tudo aqui ó Vamos acelerar tudo, vamos tentar rampar de chevetão, sabe que vai dar certo mano Comenta aí se vocês acham que vai dar, eu acho que não vai subir mano, bora ver, bora ver, bora ver se vai dar ó Vai, vai, já chegando perto da curva aqui ó Caralho, não vai mano, não vai galera, não vai de jeito nenhum, olha vocês viram O carro não foi mano, estava rapidão Eu acho que eu vou botar umas, uns pneuzão maior aqui, que talvez ele vai mano Fica vendo, fica vendo como eu não vou fazer ó Vamos tentar nessa próxima curva aqui ó E eu vou de segundinha mano, segundinha, segundinha Aí não vai de jeito nenhum mano, o carro é fraco hein galera, tá fraco chevetão Vamos botar aqui uns rodãozão nele aqui, uns pneuzão maior E talvez eu acho que ele sobe hein Se não subir agora, não sobe mais nunca, vamos lá, vamos lá Entrar aqui no curva aqui ó Nossa, vamos aí, vamos aí galera, vamos lá colocar aqui Mexer aqui nesse carro aqui, botar uns rodãozão Pra ver se vai né mano, eu acho que mesmo com os rodãozão não vai galera Não vai de jeito nenhum ainda Eu acho que não vai mano, bora ver se vai agora Colocar uns rodinhas chave aqui né Rapaz, se não for agora, eu não sei como é que vai mais não véi Você é louco, toma os pneus que a gente colocou nesse carro aqui galera Ave Maria mano Vamos aí, vamos aí Vamos aí, vamos aí, tenta rampar, vamos aí rapazada Tem que chegar mais ou menos uns 130 pontos por hora né Lá pra poder rampar ó Ao menos isso Ah fio, agora eu tô assistindo que vai Fio, agora eu tô assistindo que vai mano, vai Agora vai, se não for agora não vai mais nunca não Fio, agora vamos aí, vamos aí, agora vai Fica vendo galera Vamos pegar mais uma velocidade braba aqui, deixa eu ver até um Que agora vai mano, se não for agora não vai mais nunca não Se o muro fosse um pouquinho mais alto Dá pra não fazer uma Dá pra não manter uma situação nervosa no carro aqui ó Isso é louco galera Se o muro fosse um pouquinho maior mano Dá pra não fazer um negócio louco com esse carro aqui galera Dá pra não andar certinho no muro aí Com os carros né mano Vou pegar o goleto agora né Vou pegar o goletinho agora Porque agora eu quero fazer uma volta Mano, uma da hora tá ligado Chevette andando no muro Vamos aí, vamos aí Porque o de Chevette não vai dar não mano Chevette é Sedão tá ligado, meio que pesadão também É Tipo A parte de baixo do carro também não dá velho Olha o personagem como é que tá ó Rapaz, tudo bugadinho mano Olha só Será que se eu botar ele fazer uma dancinha Ah mano, se eu botar ele fazer uma dancinha Remora ele fazer uma Remora ele fazer uma dancinha daquele jeito lá velho Isso é engraçado hein mano Já descobriu um bug louco Vamos aí, vamos aí, vamos aí Sai da frente Sai da frente Vamos aí, vamos aí rapaz Vamos pegar aqui a velocidade máxima aqui Do goleta E vamos tentar rampar e segue Rampar não Vamos tentar andar na parede De boa mano De boinas lá Eita filho Vamos tentar fazer aqui uma voltinha da hora aqui Pegar uma velocidade boa E mano, vai só segurar o carro Tá ligado, só segurar o carro mano Vamos deixar o carro passar não Ó Segura, segura Olha a dona parede aí carai Olha a dona parede Olha a dona parede Vocês viram Chegar aqui uma primeirinha Aquela vai dar certo mano Aquela outra vai dar certo lá Vamos tentar nessa próxima aqui Essa aqui vai ser a primeira pessoa Vamos tentar fazer essa bruxaria Primeira pessoa aqui Chegando perto aqui Vai, vai, vai Ai carai Nossa mano Comenta aí mano Quem conseguir fazer isso aí Andar Gravar um vídeo andando Tá ligado E me mandar no Instagram Marcando lá Vou repostar Eu quero ver quem vai conseguir Fazer isso aí mano Pra quem não conhece Meu Instagram VagamGips do Tem Me segue lá Que a gente tá chegando Aos mil seguidores Beleza Falta pouco rapaziada Mas é isso aí Eu espero Esse salve o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho da educação Pra você aprender o vídeo Tamo junto Valeu É nóis E fui So tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No I don't think you're here to stay No 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 I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna